Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós somos professores de inglês, nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a diferença entre adjetivos e advérbios. Let's get started! Adjetivos modificam substantivos. Adverbios modificam verbos ou adjetivos. A palavra sublinhada é um adjetivo ou um advérbio? Paul works hard. He is a fast learner. He quickly got dressed. He is a mere child. I am dead certain that he is lying. She is pretty old. Sandy is a pretty girl. Go straight and then turn left. If you don't work hard, you will fail the test. John is a hard worker, but his brother is lazy. That's marvelous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time. That's what I am. So... I am here. 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 E aí